Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai, Todo-Poderoso, nós nos doutamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos doutamos, nós nos doutamos, Senhor Jesus Cristo, Filho, Unido, Senhor e Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Filho de Deus, Vós que tirais o pecado do mundo, Filho de Deus, Filho de Deus, Vós que tirais o pecado do mundo, a bandeira nossa superior, Vós que estais na direita do ar, Filho de Deus, só Vós sois o Santo, Só Vós o Senhor, Só as notícias e notícias, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, poder libertar a todos. Amém.